Olá a todos, como vocês estão? Tudo bem? Bom, eu tava aqui relendo, né? Lendo as minhas marcações desse livro lindo do Hilke. E relendo alguns trechos que eu já tinha marcado até pra fazer essa resenha mesmo. E aí eu pensei assim, eu vou gravar assim, desse jeito, nesse momento. Porque, sim, esse é o cenário perfeito pra degustar esse livro, sabe? Que é um livro... Bom, começar aqui, né? Pela ordem. Cartas a um Jovem Poeta, do René Hilke. Hilke, nascido em Praga, é um dos autores de língua alemã mais conhecidos no Brasil. E esse livro é formado por cartas trocadas com o Fran Capuz. Capuz? Não sei como fala. Que as publicou em 1929, três anos após a morte do Hilke. Esse livro, ele é muito importante pra mim. Eu já li algumas vezes. Eu leio todas as vezes que eu preciso me inspirar. Que eu preciso me reencontrar nos meus processos criativos. É sempre muito inspirador. É sempre um livro que traz à tona a visão artística do mundo, sabe? A visão profunda do mundo, das relações, da escrita e da arte. Enfim, é muito, muito, muito inspirador. Eu recomendo demais esse livro. Já li? Nem sei quantas vezes eu já li. Vamos lá. E aí, eu sinto assim, né? Eu sinto como se o Hilke estivesse aconselhando a mim mesma. E ele consegue me dar conselhos não só sobre o processo criativo, mas sobre a vida. E aí, assim, eu fiquei pensando, como é que eu vou expor esse livro? Eu não consegui encontrar outro jeito que não fosse ler alguns trechos com alguns conselhos sobre alguns aspectos da vida. Vamos lá, então? Ele começa aqui com um conselho sobre as críticas às obras de arte. Não há nada que toque menos uma obra de arte do que palavras de crítica. Elas não passam de mal entendidos mais ou menos afortunados. As coisas, em geral, não são tão fáceis de aprender e dizer como normalmente nos querem levar a acreditar. A maioria dos acontecimentos é indizível. Meu Deus, né? A maioria dos acontecimentos é indizível. E aí, ele fala sobre o processo criativo e sobre a necessidade de ter alguma grande inspiração. Ele responde sobre isso para o jovem poeta. E aí, ele fala, caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, não reclame dele. Reclame de si mesmo. Diga para si mesmo que não é poeta o bastante para evocar suas riquezas. Pois para o Criador não há nenhuma pobreza e nenhuma mente pobre insignificante. O Criador tem de ser um mundo para si mesmo e encontrar tudo em si mesmo e na natureza da qual se aproximou. E aí, ele fala sobre o digerir os sentimentos e se permitir senti-los profundamente. Deixar cada impressão, cada semente de um sentimento, germinar por completo dentro de si, na escuridão do indizível e do inconsciente, em um ponto inalcançável para o próprio entendimento, e esperar com profunda humildade e paciência a hora do nascimento de uma nova clareza. Só isso se chama viver artisticamente, tanto na compreensão, quanto na criação. Algo tão difícil, né? Nesse mundo acelerado em que a gente vive. E aí, essa parte, ela complementa um pouco o que ele fala antes, né? Peça-lhe que tente ter amor pelas próprias perguntas, como quartos fechados e como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora as respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E é disso que se trata, de viver tudo. Viva agora as perguntas. E aí ele fala também, né? E isso foi escrito, então, antes de 1929, num outro cenário, num outro momento da sociedade, ele escreve algo que, pra época, era revolucionário e que hoje a gente ainda não alcançou. Talvez os sexos tenham mais afinidade do que se considera. E a grande renovação do mundo, talvez venha a consistir no fato de que o homem e a mulher, libertados de todos os sentimentos equivocados e de todas as contrariedades, não se procurarão mais como adversários, mas como irmãos e vizinhos, unindo-se como seres humanos, para simplesmente suportarem juntos, com seriedade e paciência, a difícil sexualidade que foi atribuída a eles. Quer dizer, é um conceito que ainda nem é tão vasto hoje, né? Em pleno 2021, que fala aí da integração do masculino e feminino. E aí ele fala um pouco sobre o amor. É bom ser solitário, pois a solidão é difícil. O fato de uma coisa ser difícil tem de ser mais um motivo pra fazê-lo. Amar também é bom, pois o amor é difícil. Ter amor de uma pessoa por outra, talvez seja a coisa mais difícil que nos foi dada. A mais extrema, a derradeira prova e provação. O trabalho para o qual qualquer outro trabalho é apenas uma preparação. Por isso as pessoas jovens, iniciantes em tudo, ainda não podem amar. Precisam aprender o amor. Com todo o seu ser, com todas as forças reunidas em seu coração solitário, receoso e acelerado, os jovens precisam aprender a amar. Mas o tempo de aprendizado é sempre um longo período de exclusão, de modo que o amor é, por muito tempo ao longo da vida, solidão, isolamento intenso e profundo pra quem ama. A princípio, o amor não é nada do que se chama ser absorvido. Entregar-se e se unir com uma outra pessoa. Pois o que seria uma união do que não é esclarecido, do inacabado, do desordenado? O amor constitui uma oportunidade sublime para o indivíduo amadurecer, tornar-se algo, tornar-se o mundo, tornar-se o mundo pra si mesmo, por causa de outra pessoa. E é uma grande exigência pro indivíduo, uma exigência irrestrita, algo que destaca e o convoca pra longe. Eu acho que eu fiquei muito nessa parte, porque eu tô lendo um outro livro que eu espero trazer pra cá, que é o amor como caminho é pra individualidade. Enfim, eu vou trazer pra cá esse livro também. E aí, nessa parte que eu vou citar agora, ele fala sobre a nossa dificuldade de lidar com o mistério. E o quanto isso nos tira a possibilidade e a chance de olhar o mundo com um olhar curioso, né? Com o qual a gente deveria olhar, né? No fundo, é esta única coragem que se exige de nós. Sermos corajosos diante de tudo que é mais estranho, mais maravilhoso e mais inexplicável entre tudo com que nos deparamos. O fato de os homens terem sido pobardes nesse sentido causou danos infinitos à vida, às experiências que são chamadas de fenômenos. Todo o suposto mundo dos espíritos, a morte, todas essas coisas tão familiares pra nós, foram excluídas da vida por meio de uma atitude cotidiana defensiva que os sentidos com os quais poderíamos aprendê-la se atrofiaram. O medo do inexplicável não empobreceu apenas a existência individual. Também as relações entre as pessoas foram limitadas por ele, como que transferidas do leito de um rio de infinitas possibilidades para um local ermo da margem, onde nada acontece. Apenas quem está pronto para tudo, quem não exclui nada, nem mesmo mais enigmático, viverá a relação com uma outra pessoa, como algo vivo e irá até o fundo de sua própria existência. E pra fechar, essa seleção, né? Que é uma seleção de trechos desse livro maravilhoso que eu indico a que vocês degustem algumas vezes na vida. Ele fala Não se observe demais. Não tire conclusões demasiado apressadas daquilo que lhe acontece. Deixe simplesmente as coisas acontecerem. Senão facilmente chegará a considerar com censuras morais o seu passado, que naturalmente tem participação em tudo aquilo com que o Senhor se depara agora. Maravilhoso, né? É isso que tem pra hoje, queridos. Obrigada por terem assistido. Obrigada por mais oportunidades de expor aqui algo apaixonante. Seguimos juntos. Um beijo. Um beijo.